Chorando Chorando A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A revelação vai estar com ele aonde for A revelação vai estar com a sinta onde for Dança só no mar, clavarei no olhar O amor faz perder e encontrar O amor estarei ao lembrar de um amor Por um dia, um instante foi A revelação vai estar com ele aonde for All my way through the day and the night A starshine about him He's been gone for some time God I know He'll be loving And I'm singing a song Hoping he'll be back when he hears it My heart goes Shalalalalala, shalalala in the morning Shalalalalala, shalalala in the sunshine Shalalalalala, shalalala in the evening Shalalalalala, shalalala just for you It's been a wrap, barulado, shalalala in the morning Shalalalalala, shalalala in the evening Hã não acres de transporte não Bl saia, turtles happen Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se você E aí 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 Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?